O povo é tudo, boi é tudo, boi é força, boi é gente Pelo que se vê e ouve, já dá pra perceber que não é um coral comum A apresentação do projeto Musearte do Colégio Progresso surpreendeu mais uma vez É uma maravilha, eu gosto do trabalho dele, muito bom Maravilhoso, muito bom O novo espetáculo do grupo é um olhar e um ouvir para elementos que compõem a cultura brasileira Músicas indígenas, cantos escravos e nossas mais conhecidas canções fizeram parte da apresentação Música O Musearte inicialmente começou com um projeto para alunos e com o passar do tempo ele foi agregando os pais, professores e funcionários E isso se tornou uma forma de um encontro de toda essa comunidade da escola Do Colégio Progresso para uma vivência artística E essa vivência é muito rica porque todos colaboram, todos trazem elementos, todos falam, todos ouvem E assim a gente vai construindo essa nossa caminhada No caso recente, o nosso trabalho foi o aboio que nós apresentamos hoje O Musearte é formado por alunos, pais, professores e funcionários do Colégio Progresso Com encontros semanais, o grupo estuda, desenvolve um repertório Onde os elementos técnicos da linguagem musical são enriquecidos com reflexões de cunho sociológico, estético, filosófico e até poético Esse projeto vem sendo desenvolvido já há oito anos aqui no colégio Ele se encorpou ganhando a presença de alunos, pais, professores, funcionários E é muito bonito o trabalho desenvolvido porque além de ensaiar Tem todo um contexto que eles estudam, refletem, vivenciam para depois nos trazer o espetáculo Então na verdade o espetáculo é fruto de um trabalho muito grande anterior Que ajuda a ir crescendo a coletividade e com isso a cultura de uma forma geral Os alunos cada vez mais aderem ao projeto e quem começa não quer mais parar Por que você decidiu entrar para o grupo? Bom, porque é importante assim, todo mundo conviver junto, com a família e tudo mais Agora, como é que é os ensaios, como é que é essa convivência com esse pessoal? O que você sente quando você vem ensaiar no museagem? Bom, eu sinto assim, sabe? Às vezes eu sinto ansiedade, outras eu sinto nervoso Mas aí, quando o maestro ensina e tudo mais, eu fico mais relaxada Como é que é quando você vê o público aí, quando você sobe no palco? Tipo, no primeiro dia fica nervoso, né? Mas eu acostumei já Você acha que você melhora na escola também? Acho A apresentação aconteceu no auditório do Colégio Progresso Os 220 lugares foram poucos para tanto interesse Com razão, a cada apresentação a emoção tomava conta da plateia Com razão, o gol, onde você vê o colégio progresso Com razão, a cada apresentação a emoção tomava conta da plateia